Tu namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Vem na bandeira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Tu namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Vem na bandeira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostre o paraíso E se eu for não vou voltar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu digo oi Eu mando um beijo Ela não pega Pisco o olho Ela se nega Passo o posto Ela não vê Passo o charme Ela ignora Posso junto Ela sai fora Eu escrevo Ela nem lê Minha amiga Minha mina Minha namorada Minha gata Minha sina Do meu condomínio Minha blusa Minha vida Minha namorada Minha namorada Deus a minha avião Quero seu fascínio Minha amiga Minha mina Minha namorada Minha namorada Quero seu fascínio Minha treva Minha lê Minha homenagem Minha desam Minha filha Quero seu fascínio Tô namorando aquela menina, mas não sei se ela me namora Na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu for Tô namorando aquela menina, mas não sei se ela me namora Na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu for Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me a favor Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostre o paraíso, se eu for não vou voltar Eu vou, eu vou, eu vou, é, eu vou Eu digo oi, é nada e nada, passa na minha calçada Todo dia ela lhe liga Se ela chega eu falo tudo, se ela passa eu fico todo Seu bem-vindo ela se figa Um beijo ela se nega, pisco o olho ela se pega Faço coisa ela não vê Jogo o charme, ela ignora Chego o chute, ela sai fora Eu escrevo, ela nem lê Minha mina, minha mina, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha monalisa Minha venus, minha deusa, quero o seu fascínio Minha mina, minha vida, minha namorada Minha gata, minha vida, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha bonalisa Minha velha, minha deus, quero seu fascínio Minha mina, minha vida, minha namorada Minha carta, minha vida, do meu condomínio Minha mina, minha mina, minha bonalisa Minha deus, minha deus, quero seu fascínio Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ha, ha, Leo!